Ontem Sentindo que para mim não era tarde Para amar e falar com a saudade O cheiro da noite deu-me a fantasia E o frio que senti era só medo Que não estivesses como eu muito em segredo Amando a solidão até ser dia Se de alguém temos saudade Não estamos sós E se amarmos de verdade Não estamos sós Se vivermos sem maldade Não estamos sós Se falarmos para saudade Não estamos sós 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 Se de alguém temos saudade Não estamos sós E se amarmos de verdade Não estamos sós Se vivermos sem maldade Não estamos sós Se falarmos para saudade Não estamos sós Não estamos sós No estamos sós Não estamos sós No estamos sós Que são Não estão sós A CIDADE NO BRASIL